Fala rapaziada, beleza? Vídeo um pouquinho diferente aqui hoje, tá? Vou falar um pouquinho sobre esse cara aqui, sobre o EAD10, que é o que a galera tem me perguntado bastante ultimamente, né? Como é que eu gravo meus vídeos, como é que eu faço ali todo o processo de gravação, como é que eu consigo tirar essa qualidade de som que eu tô tirando ultimamente? Então assim, como é que funciona? O EAD10 é esse módulo aqui, e daí tem um microfone que ele tá plugado no bumbo, que é basicamente um sensor e um trigger, e daí esse trigger ele manda o sinal pra cá, e daí o som da batera já vem pronto. É basicamente isso. Já vem pronto e já vem mixado. Fácil assim. Então assim, o que que geralmente a galera tem me perguntado? Como é que é o teu processo de gravação? Passo a passo ali certinho, né? Eu tenho o EAD10, só que eu não consigo tirar essa mesma qualidade de som ali que tu tá tirando nos teus vídeos. O que que tu tem feito? O que que tu faz de configuração? Então assim, galera, antes que eu esqueça, tá? Esse vídeo ele não tem apoio da Yamaha. Minha batera é da Yamaha, o módulo é da Yamaha, mas, né, é só uma coisa independente, só pra tirar uma dúvida da galera. Não tenho apoio nenhum. Mas, né, você amarra um dia, assistir esse vídeo, quiser nada, dá uma força aí. Estamos aí, né? Enfim. Há uns três meses eu comprei o módulo. Módulo chegou na minha casa, tirei da caixa, montei na batera pra fazer uma gravação teste, né? E o primeiro resultado que eu tive foi uma merda, uma coisa tenebrosa. O som do prato sobrando pra caramba, não tinha definição de bumbo, não tinha definição de caixa, não tinha definição de nada, na verdade. E aí, eu fui analisar o som pra ver o que eu conseguia fazer. Primeira coisa assim que eu notei, prato muito alto. Tocava no prato, praticamente sumia todo o som da batera. Então, a primeira coisa que eu fui procurar fazer foi abafar os pratos. Pra abafar os pratos, o que eu pensei? Eu vou comprar aqueles mungelzinhos, né, que é aquele silicone que a gente consegue colocar no tom, geralmente, ou na caixa pra abafar ali os harmônicos. No prato também deve funcionar. Só que uma caixinha com quatro daquele é, sei lá, 60 pila, 70 pila, é um negócio muito caro. E aí, eu fui atrás de uma alternativa. Eu comecei a notar que aquelas fitas dupla face, elas têm um material de silicone. Então, eu falei, meu, isso aí também deve funcionar, né? Aí, fui lá, comprei uma fita dupla face e comecei a colar todos os pratos ali. E daí, fui pra gravação. Fiz o primeiro teste, já percebi que o som já ficou bem melhor. O som dos pratos ali ficou bem mais abafado, já ficou bem mais agradável de se ouvir. Só que ainda tava meio ruim. Ainda tava com muita reverberação. E aí, eu percebi no som que esse som de reverberação não era do aparelho. Era aqui da minha sala. A minha sala é toda praticamente de concreto, né? Então, o som, ele fica pra lá e pra cá. É uma reverberação sem fim. E aí, eu tive que procurar uma alternativa pra matar esse som que ele fica ricocheteando pra lá e pra cá. E a solução foi painel acústico. Coloquei de um lado, coloquei do outro. Fui fazer o teste de novo aqui no IAD-10. Aí sim veio o som que eu falei, opa, esse som já dá pra usar. Já é um som decente. Só que ainda assim não tava me agradando. Porque eu não sabia que, mexendo aqui na configuração, eu ainda conseguia melhorar o som. Então, assim, primeiro vamos dar uma focada aqui no que eu fiz na minha sala, tá? No que eu fiz dos meus pratos. Daí, eu consigo mostrar pra vocês mais ou menos o que eu fiz aqui dentro do aparelho, também pra melhorar a qualidade de som. Beleza? Aqui, rapaziada, ó. Esse aqui é um prato que ele já soba pra caramba, tá? Ele é um prato de 18, então, meu, toda vez que eu sentava a mão nele na gravação, a batera praticamente sumia. Aí, taquei dupla face. Aí, o cara veio me perguntar, né? Meu, mas será que esse adesivo ali, ele não deixa o prato marcado? Ele não fica aquela gosma nojenta ali e tudo? Cara, a princípio não tem marcado. Inclusive aqui, ó, eu tinha bastante dupla face nesse prato e daí eu percebi que o som dele tava meio morto. Aí, peguei e tirei. Tirei a maioria aqui e não deixou marcado. Ficou bem legal aqui, ó, inclusive. Não deixou marca nenhum. Aí, coloquei aqui também nesse chimbal aqui aéreo, que ele tava saindo bastante na gravação. Ele tava com muita, muita sobra ali. Acabei colocando nele também. Deu uma resolvida. Joguei espuma ali dentro também, dos tons. Aqui nesse tom também. Cara, aqui praticamente resolveu pra eu conseguir usar o aparelho. E daí eu tinha comentado dos painéis também, né? Então, aqui, ó, taquei painel desse lado. Joguei painel do outro lado ali também. Esses painéis, eles são forrados com lã de rocha. Então, a lã de rocha que tem ali dentro, a medida é 64 kg por metro cúbico. Então, essa é a medida que eu usei ali pra colocar os painéis ali também. E aí, finalmente, vamos ver o que eu faço de configuração aqui dentro do aparelho. Então, vamos lá. Primeira vez que você pegar esse módulo aqui, ó, ele já vai vir com essa cena ali, que é a arena. Essa cena já é bem legal, tá? Ela é bem usável, assim. Só que eu prefiro, que é a que eu sempre uso, tá? Que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é o compressor. Essa aqui é a que eu sempre uso, a que eu tô usando. Então, assim, vai usar pra gravação, quer gravar metal, quer gravar rock. Cara, usa essa aqui, é a que vai te resolver, beleza? Aqui a gente vai ter botão de reverb, effect e o trigger. Isso aqui é o reverb, né? Isso aqui não tem segredo, ele vai trazer mais reverberação pra tua batera, né? Então, se tu colocar no máximo aqui, vai virar uma salada. Se tu deixar aqui no meio, mais ou menos, ele vai ficar numa quantidade de reverb ali agradável. Eu gosto de usar sempre aqui, ó. Deixo no 3 ali, pra mim, não precisa mais do que isso. Esse aqui é o efeito, que é o tanto de efeito que essa cena vai trazer pra tua batera. Então, a mesma coisa. Colocou no máximo, vai virar uma porcaria. Eu sempre gosto aqui também, ó, de deixar no 3 ali o padrão. Pra mim, é o que resolve. Esse aqui é o trigger, galera. E daí, esse aqui é o seguinte. E ele vai trazer o tanto de trigger que ele vai captar no aparelho ali e vai jogar no som final. Então, por exemplo, se eu deixar isso aqui no máximo, ele vai trazer muito som de bumbo. Então, vai virar uma saladona ali também. Vai virar uma bosta o teu som. Aqui, cara, eu sempre faço isso aqui, ó. Eu deixo zerado. Eu não uso nada de trigger. Porque, assim, eu percebi usando que se eu zerar isso aqui, lá na frente a qualidade de som vai ficar bem melhor. Então, assim, se tu usa isso aqui no meio, sei lá, usa mais no meio, usa cheio isso aqui, cara, esquece. Coloca isso aqui no zero que eu te garanto que isso aqui vai te trazer mais qualidade de som. Outra coisa também muito importante. Esse volume master aqui, ó. Eu percebi que se eu deixava ele no máximo e fosse lá fazer uma gravação, o som vinha uma salada também. Vinha uma porcaria. Comecei a perceber que se eu fizesse isso aqui, ó. Jogasse ele no meio, ele já ia melhorar bastante. Então, aqui, eu sempre uso ele no meio. Vou lá, faço a gravação e deixo dessa forma aqui. Beleza? Trezinho aqui, trezinho aqui, aqui zerado, compressor. É basicamente isso que eu faço. E aí tem uma outra configuração que ela vai estar aqui, ó. Esse botãozinho aqui, que é o do trigger, aí vai mostrar aqui pra gente a sensibilidade do microfone e a intensidade do trigger. Isso aqui já vem padrão nessa numeração. Só que o que o manual ele vai pedir pra tu fazer? Pra tu clicar no alto, tocar a tua batera, que daí automaticamente ele vai trazer o número ali que tu precisa pra esses dois ali. Só que, assim, eu fiz isso. O mic, ele foi, sei lá, pra 15. E o trigger, ele foi, sei lá, pra 120, 150, uma coisa assim. Aí eu fui fazer uma gravação teste e ficou bem horrível também. Aí eu peguei e voltei pra configuração inicial. Não mexi mais nisso aqui. Deixei exatamente como tá aqui. Microfone 6 e trigger 30. Foi o que resolveu pra mim. E aí, pra gravar, é o seguinte. A gente tem aqui esse cabo de impressora, que é um cabo de impressora comum. Qualquer cabo vai servir aqui. Vou plugar naquela entradinha ali. E daí esse cabo, ele vai direto ali pro meu celular, que ele já tá posicionado ali pra fazer a gravação. Uma saída USB, que ela vai tá plugada nesse adaptador de câmera pra iPhone. E daí assim, essa peça pro iPhone, ela tem que ser original. Se você pegar uma peça paralela, pode ser que ela funcione no começo. Mas sei lá, uma semana, duas semanas, vai dar pau, não vai funcionar. Então isso aqui não tem negócio. Tem que ser original, não tem jeito. Então tá ali o celularzinho já posicionado pra fazer a gravação. Como isso aqui tá plugado diretamente no AD10, o som que vai sair da câmera aqui já é o som ali do módulo. Então o som já vem pronto aqui nessa gravação. Então tá ali, só tacar-lhe o pau. Então tá ali, só tacar-lhe o pau. Então tá ali, só tacar-lhe o pau. Tchau.